Há mais ou menos dois ou três dias a Duda Castro mandou outra indireta para o Biel. É um pouco complicado para uma pessoa que diz tanto que quer ter o seu nome desvinculado do Biel. No fundo sabemos que a Duda não quer isso. Todos nós sabemos o que ela quer de verdade. Mas o intuito desse vídeo não é isso. Esse vídeo aqui não é para passar a mão na cabeça da Duda. Muito pelo contrário, é um recado mais apenas para ela. Olha pessoal, eu acho que a Duda está, por algum motivo, relacionando os problemas que ela teve na vida dela com o Biel. Acredito que ela esteja apontando o canhão para o alvo errado. A própria Duda já disse no passado que, na realidade, ela foi criada pela avó, não é? E por algum motivo ela está associando os seus problemas comportamentais ao Biel. Por isso eu digo que ela está direcionando o alvo errado. Pois as pessoas que privaram ela de uma vida comum não foi o Biel. Foi os pais dela que negaram a ela um direito básico de todo ser humano, que é a presença do pai e da mãe. Independente do motivo que seja, não estou culpando aqui o pai e a mãe da Duda, mas... Toda a ação gera uma reação. Da mesma forma que quando um homem abandona o seu lar e deixa a sua mulher só, isso gera uma reação. Mas do mesmo modo, quando um pai e uma mãe abandonam o seu filho, isso também gera uma reação. E a Duda carrega essas cicatrizes pelo resto da vida. Ela não tem culpa disso, mas ela apenas está apontando para o alvo errado. Ela tem que apontar esse alvo para as pessoas que são responsáveis. As pessoas que se devem tudo isso. Porque as pessoas que negaram a ela um direito que os pais dela teve. A pergunta é... O pai da Duda, ele cresceu sem mãe e sem pai? Ou a mãe da Duda? O que eles fizeram foi negar um direito básico a Duda. Que ela está querendo culpar o Biel por algo que ele não tem culpa. É quase inconsciente esse tipo de comportamento que a Duda vem tendo. Tudo bem, não estou aqui dizendo que a Duda é santa. Mas estou dizendo que ela está culpando a pessoa errada pelos seus problemas. A Duda é santa.